Vão andar me avisar. Isso não me encaixa ainda, eu não consigo encaixar isso. Ele passou o dia lá no morter, na vivência de traficante mesmo, pô. E tipo assim, com o outro, tipo assim, mano, outra, mano, tipo assim, outra, sei lá, outra vibe, tipo. Mano, sei lá, parece outra pessoa, moleque. Hoje ele não falava nada, tá ligado? Tipo, sério, eu não era aquele moleque brincalhão dele que eu conheci, tá ligado? Entendi, meu brother, mas foi o que eu te falei, tá ligado? Eu não descarto que possa ser, vamos, tipo, igual, tá ligado? Eu não vou ficar despreocupado mais. Não é porque eu vi o bagulho, não é porque ele não me matou, que eu vou ficar despreocupado e falar, mano, não é eu. Porque, mano, talvez não era o momento certo, não é. Oi, Vicky. Oi, deixa eu te falar uma coisa. Fala pro Carioca e pra você também, que eu tava pensando aqui. O ideal seria isso não sair entre nós três, tá ligado? Entre nós três, né? É isso mesmo. É, porque eu acho que se isso vazar de qualquer maneira, a gente pode acabar entrando numa boqueta maior do que a boqueta que ele tá e ainda ter que responder pra pessoas que eu acho que a gente não tá querendo responder, tá ligado? Não tá querendo responder. E outra, eu acho que, imagine se isso cai em mãos erradas, né? Se tá com ele, deve tá com algum motivo. E assim, tá com uma pessoa, meu filho é uma pessoa de pista, então assim, quanto menos souberem, melhor pra mim como mãe, porque eu não quero ninguém atrás dele por causa dessa parada, tá ligado? Eu até requisitei em falar pro Nareba, mas eu falei Carioca, melhor não, só entre nós mesmo, tá ligado? Porque o Nareba, ele é uma pessoa que ele, tipo, por mais que ele seja mais aberto assim, ele é uma pessoa que também gosta de estar no comando das paradas e eu não sei até que ponto querem que isso esteja na mão de quem, tá ligado? Se entregaram, sabe, assim, falar pra você assim, o Bolt sabe como que tá, né, as coisas, ele botou a gente pra trabalhar e tal. Pra isso ter chegado, com certeza chegou deles, e pra eles terem deixado na mão de uma pessoa que tá de pista, é porque tem alguma coisa funcionando errado aí, tá ligado? E eu acho que não é bem a gente que tem que descobrir o quê. Então, pode ficar tranquilo que entre em mim e Carioca aqui não vai rolar um papo, mano. Minha boca é um túmulo e o dele também, porque, mano... Vamos deixar entre a gente. É, claro, porque vai saber que se cair na mão de errado aí, ia acabar acontecendo coisa pior, né, do que a gente não espera. Exatamente. Tá tranquilo, fica tranquilo. Eu ainda tô em estado de choque ainda. Eu não tô nem conseguindo falar direito. Você não sabia? Pra mim, você já sabia, pô. Eu não sabia. Você não sabia que ele tava com aquela porra ali? Não, tudo que ele contou ali pra vocês, eu tava esculpando pela primeira vez, porque, tipo assim, eu tinha percebido que tinha alguma coisa errada quando ele veio pedir emprego. Só que eu não sabia o quê e eu também não queria chegar acusando, tá ligado? Sem saber nada e tal. Então, tipo assim, eu fui deixando, fui dando a liberdade pra ele pra ele falar comigo quando ele se sentisse à vontade, tá ligado? E eu acho que numa situação de vida ou morte ali que ele tava, foi quando ele se sentiu, né? Caralho, mano. Meu Deus, eu não sabia, mano. Eu não sabia de nada. Até então, meu filho, pra mim, era uma pessoa que o primeiro contato com o ilegal que ele teve foi com a irmã dele roubando carro na praça. E agora eu tô começando a achar que não, tá ligado? Tá bom. Tranquilo. Tamo junto, viu? Mas então vamos deixar entre a gente esse tempo. Qualquer coisa pode contar comigo, com o meu pessoal, hein? Tá bom. Fechou? Aham. Valeu. Beijo. Irmão, eu vou tomar uma água, mano. Viável, eu nunca passei por isso, velho. Eu nunca fiquei na frente de uma porra dessa, mano. Eu nunca fiquei, família. Meu Deus do céu, meu filho, eu vou tomar uma água, 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 vou tomar uma água.